Eu nunca vi tantas dificuldades e burocracias que existe hoje numa licitação pública nesse país. E dizer para as crianças que não são esses uniformes, não esses cadernos, esses lápis, as borrachas, apontadores que estão aí. Que seja o principal de vocês, não. O principal de vocês é a sua professora. O país que nós precisamos não é do futuro, não, é o de hoje. Portanto, vamos todos nós pensarmos no nosso país para que a gente não seja uma geração que vai passar sem nada ter feito. Então eu quero, nesse momento, parabenizar aos 68, mais de 68 mil alunos da rede municipal que fazem jus aos uniformes e aos kits escolares. Mas, sobretudo, eu quero parabenizar ao pioneiro dessa iniciativa, que é o prefeito Adelmo Leão. Em nome de todos os meus colegas, eu quero agradecer pelos kits escolares e pelos uniformes que serão muito importantes para nós. Música 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 Música